E no vídeo de hoje você vai acompanhar... Me dá um orgulho muito grande saber que o primeiro reformador nessa escala que está sendo feito no mundo transformando etanol em hidrogênio está sendo feito aqui no Brasil, está sendo feito aqui em São Paulo, está sendo feito na Universidade de São Paulo. Já temos a tecnologia? Tem a logística e tem tudo. Olá pessoal, estou aqui do lado da Natália Rezende, a nossa grande secretária de meio ambiente, infraestrutura e logística e mais uma entrega do governo do estado de São Paulo. Dessa vez a rodovia que liga Mojiguassu, Itapira e também a outras cidades do nosso estado de São Paulo, sul de Minas. Importante o escoamento de pequenos produtores rurais da nossa produção aqui da região. Uma rodovia que está novinha em folha, pavimento recuperado, novos acostamentos, novos dispositivos de interseção. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos bem-vindos neste canal. Se você não é inscrito, já inscreva-se aqui para você ficar atualizado sobre tudo que o nosso governador Tarciso de Freitas estará fazendo aqui pelo nosso estado de São Paulo. E se você acha que o meu trabalho é relevante para você, seja o meu patrocinador. Faça uma contribuição pessoal, através da nossa chave Pix que está aqui no cantinho, que é marciorribeirovlog.com.br ou nosso telefone. Fechou, pessoal? Bom, e o governo de São Paulo, por meio da CDHU, entregou 94 residências em Castilho e 30 residências em Nova Independência. Foram investidos R$ 19,7 milhões. No dia 11, a Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Habitação entregou 94 casas em Castilhos, o Conjunto Habitacional Ademar Peixoto Martins. Já em Nova Independência foram entregues 30 residências do residencial Parque Casa Nova. Os empreendimentos foram edificados pela CDHU de São Paulo, em parceria com as prefeituras dos dois municípios. O governo de São Paulo investiu R$ 19,7 milhões nas habitações. Uma dedicação absoluta ao setor da habitação, a regularização fundiária para aquelas pessoas que têm o seu log, a sua casa, mas não estão regularizadas. Nós temos ajudado no cartório para que saiam os documentos e produzindo unidades habitacionais, como estamos entregando hoje. E no dia 11 foi um dia histórico para São Paulo. Foi anunciado o lançamento da primeira estação de abastecimento de hidrogênio a partir do etanol no Brasil. Só para vocês saberem, pessoal, se vocês não sabem, São Paulo é o maior produtor de cana de açúcar e o maior produtor de etanol do Brasil. E esse projeto vai começar aqui em São Paulo, graças ao nosso governador Tarcísio de Freitas, que vai trazer essa nova tecnologia revolucionária, pessoal. E a Toyota trouxe um carro com essa nova tecnologia para o nosso governador conhecer. E ele ficou maravilhado. Dia histórico para São Paulo. Foi anunciado o lançamento da primeira estação de abastecimento de hidrogênio renovável a partir do etanol do mundo. A planta conta com edifício, instalações e equipamentos para produzir 5 kg por hora de hidrogênio a partir de etanol no primeiro semestre de 2024. São Paulo, que é o maior produtor de cana de açúcar, o maior produtor de etanol do Brasil, me dá um orgulho muito grande saber que o primeiro reformador nessa escala que está sendo feito no mundo transformando etanol em hidrogênio está sendo feito aqui no Brasil, está sendo feito aqui em São Paulo, está sendo feito na Universidade de São Paulo. Então o que eu imagino? Amanhã a gente vai ter condição de formular uma política pública de ampla renovação de frota. Isso vai mexer com a nossa indústria, isso vai gerar emprego, isso vai gerar oportunidade para que a gente tenha uma frota movida a biometano, para que a gente tenha uma frota movida a hidrogênio. Então o carro pega oxigênio do ar, na célula de combustível entra com o hidrogênio, gera a operação química, que gera a eletricidade, que vai para o motor e sai água. Maravilhoso. Parabéns, que beleza. Quer dizer, a tecnologia está aqui. Aqui. A tecnologia está aqui. O produto está pronto. A tecnologia do reformador está pronta, a logística existe. O problema é a produção e o transporte de hidrogênio. Mas com esse projeto... Com esse projeto resolve. Exatamente. Então a gente tem que fazer isso, tomar escala agora. Exatamente. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito legal. E novamente, essa célula de combustível, nós podemos trazer para a frota pesada e começar esse processo então. Provado. Você não ouve nem barulho. Parece um espaçonave. Pega oxigênio, hidrogênio, produz eletricidade, devolve água. Já temos a tecnologia? Tem a tecnologia, tem tudo. Vamos fazer. Vamos de frente. E aí, gostaram da novidade? Você prefere carro movido a combustão, carro 100% elétrico ou essa nova tecnologia, carro movido a hidrogênio? Deixa aqui nos comentários que eu gostaria de saber. Fechou? Bom, e o governo de São Paulo entregou mais uma obra. Foram 23 quilômetros da SPI 177342 entre Mojiguassu e Itapira. O Estado já conta com uma malha rodoviária de excelência. Terá ainda mais. Entregamos hoje 23 quilômetros da rodovia SPI 177342 entre Mojiguassu e Itapira. Uma importante interligação que também serve o sul de Minas Gerais e dá acesso à cidade da região e de outras rodovias de São Paulo. Olá, pessoal. Estou aqui do lado da Natália Rezende, a nossa grande secretária de Meio Ambiente, Estrutura e Logística, e mais uma entrega do governo do Estado de São Paulo. Dessa vez, a rodovia que liga Mojiguassu, a Itapira e também a outras cidades do nosso Estado de São Paulo, ao sul de Minas, mais importante foi o escoamento de pequenos produtores rurais da nossa produção aqui da região. Uma rodovia que está novinha em folha, pavimento recuperado, novos acostamentos, novos dispositivos de interseção, nova sinalização, ou seja, mais segurança para os nossos usuários. É mais uma das 203 obras entregues pelo governo do Estado até aqui. E no campo rodoviário, a gente está falando de 2.400 novos quilômetros de rodovias e 2.4 mil de investimentos. E vem muito mais por aí, porque nós temos 130 obras em andamento neste momento. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, já inscreva-se aqui para você ficar atualizado sobre tudo que o nosso governador Tarcísio de Freitas estará fazendo aqui pelo nosso Estado de São Paulo. Eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários de qual cidade você me assiste. Fechou, pessoal? Então é isso por enquanto. Março Ribeiro fica por aqui e até o próximo vídeo e que Deus abençoe a nossa nação. Tchau! 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 Tchau, tchau.